Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, basicamente eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Causa dano com armas explosivas ao oponente, 500 de dano, beleza? E basicamente... Nice, moleque, era o que eu queria Bom, basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que causar dano com armas explosivas E o que eu tenho aqui? Eu tenho um lança... um lançador de bola de neve, beleza? Você consegue causar dano aí com as armas explosivas aí, você pode no caso usar... Só não me engano você pode usar uma granada, você pode usar uma bazuca, você pode usar um lança-granadas, tá? Que eu tô usando aqui agora, e vamos que vamos, vamos encontrar ali os players e vamos tacar neles Ó, acabei de encontrar uma pessoa ali na frente, já vou acertar nele Aí, ó, ok, mais um nele, ok, beleza Tá, já deve ter contado ali uma parte ali pro desafio, vamos dar uma olhadinha Ó, ele tem um delayzinho pra atualizar Atualizou, foi pra 106 de 500 Ó, 200 de 500 Então basicamente é só você fazer isso que o seu desafio vai ser completo Ó, tem mais gente ali tretando ali na frente Ok, beleza Não, tranquilo pra completar esse desafio aqui Suave, isada demais Aí, ó Ok Aí, ó Bom, galera, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal Eu sempre ensino a vocês aí a como fazer todos os desafios aí do Fortnite Então já se inscreve pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Ensina a fazer tudo, 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 tudo mesmo Bom, tá lá Desafio bem simples, bem fácil Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tô postando todos os desafios aí do My Hero Academia E não esqueça aí, apoia o Gabriel GF na loja Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu